Fala galera, tudo beleza? Então é isso aqui, mais vídeo pra vocês, que podem ver isso aqui novamente e mais um vídeo um pouco diferente aqui do normal. E bom, basicamente, esse aqui é um novo jogo que provavelmente já conhecem bem, afinal é um jogo que é praticamente uma continuação de um jogo anterior. Basicamente, sim, este aqui é o novo Anime Soul Simulator X. Sim, é um pouco confuso porque eles colocaram um X no nome, só pra diferenciar mesmo do anterior mesmo, de verdade. Mas bora lá então, bora ver como que o jogo tá, porque literal, eu não tomei nenhum spoiler nem nada, tipo, só entrei aqui depois de terem lançado o jogo aqui no caso, então só bora conferir. Beleza, tem o autoclique free aqui e o autoclique pago como vocês puderam ver. Pelo menos isso, né? Tem autoclique free, então tá de boas, beleza? Tem como correr mais rápido apertando o CTRL, interessante. Isso aqui com certeza é bom demais. Tem aqui o coisa de Robuxpand, beleza? Inmigos derrotados, tem o total free-to-play também, além do total pay-to-win. Então aproveita, quem gosta de ficar em top global aqui, tem como ser free-to-play até no jogo. Então dá pra você pegar um top top, um top bem top, literalmente, né? Até tem, tipo, uma bandeirinha aqui falando da onde que você é. Isso aqui é legal, né? Tipo, é bem raro algum jogo que coloca a bandeirinha aqui no caso e já dá pra ver que o top pay-to-win é um pouco diferenciado, né? No caso do free-to-play sempre é a maioria brasileira, tem alguns diferentes, mas aqui é todos diferentes. Ó, tem um brasileiro aqui representando, top 13, olha isso. Fala dele, fala dele aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, top 13 brasileiro aqui, interessante. Beleza, bora lá então, sem enrolação, né? Eu já tô enrolando demais. Como vocês podem ver aqui, um dia já de jogo, então, tipo, eu tô gravando um dia depois aqui do jogo ter sido lançado. Então ainda dá tempo de verdade de vocês poderem pegar muito rapidamente os rankings assim no caso. Beleza, bora lá então, bora agora realmente ver como que o jogo funciona. Eu já tô enrolando demais, sério, né? É, porque eu quero mesmo, eu tava querendo ver o que que era aquilo. Beleza, primeiramente aqui tem uma masmorra, chega até a sala 50 pra você ganhar mais uma arma, equipe. Ó, legal, você vai poder equipar duas armas, interessante isso aqui. E abre a cada 30 minutos, provavelmente. Aqui tá 15, deve ser a metade, não sei. Eu tô chutando esse valor porque, de verdade, eu não faço ideia. Mas deve ser alguma coisa assim, né? Já colocaram vários portais, então vai ter muitas coisas em breve. Isso aqui é bem interessante, com certeza. Beleza, tem um sistema de avatar aqui, deixa eu dar uma olhada. Ok, avatar, tem que ter essas moedinhas que eu não faço ideia como pega. E aqui tem um piedade lendária. Então, tipo, se você girar 100, você ganha garantido aqui os ouro. Isso aqui é interessante, com certeza. Será que se eu usar os códigos eu ganho alguma dessas moedinhas? Bora já usar os códigos aqui junto com vocês pra poder ver se eu ganho essas moedas? Seria bem interessante, né? Já poder girar aqui no caso. Bora ver, então. Ok, vamos lá. Peguei aqui os códigos, então já bora usar. Bom, basicamente, onde pega os códigos pra você usar no jogo, no caso? Literalmente, aqui na loja. Já fui uma... Tipo, fui dar uma explorada aqui, no caso. E é isso. Então, bora lá. Bora usar o primeiro código. Freeze. Uma de todas as poções. Isso aqui vai ajudar, com certeza. Eu acho, porque eu não faço ideia como funciona no jogo ainda. Mas bora, né? Só isso. Bora lá, então. Próximo código. Uncalax tranquilo. Mais uma poção de cada. Isso aqui já tá ficando top, né? A gente tá com duas poções de todas aqui, no caso. Eu não sei qual poções são, mas ok. Bora lá, então. O penúltimo código aqui. Sorry for shutdown. Beleza, já ganhei mais poção. Mano, eu tô ganhando poção. Será que eu vou ganhar realmente alguma coisa disso aqui? Eu só tô usando os códigos aqui só pra ganhar poção. É, realmente, eu só ganhei poção. Ok, né? Tipo, de boa, assim. E, pelo que parece, tem quatro poções aqui no jogo, no caso. Então, tipo, tem energia, dano, drops de alma e sorte. Ok, interessante. E, pelo que parece, aqui veio tudo pro meu inventário. Infelizmente, não ganhei dano dessas moedas, então não é algo que eu possa mexer agora. Beleza. Sistema de ascensão aqui. Não faço ideia como funciona. Bora ver. Ah, ok. É pra você multiplicar a sua energia. E você vai custar 10 mil almas. Isso é interessante. Interessante com certeza. Tem aqui as estatísticas. E você pode aumentar as suas estatísticas. É isso mesmo? Mano. Ok. Isso aqui eu não fazia ideia que teria nesse jogo. Olha isso. Simplesmente, você pode aumentar as suas estatísticas e tacar tudo em sorte e só vai, né? Pra poder pegar as coisas mais facilmente. Isso aqui é muito interessante, de verdade mesmo. Mas, beleza. Bora lá, então. Bora continuar aqui vendo o que mais temos aqui. Sistema de passivas. Beleza. Bora ver aqui. É, um senhor caiu, pelo que parece. Ah, não. Não é um senhor caiu, não. Ah, tá. Eu pensava, beleza. Tá. Tá, tem o giro automático. Sistema de passivas. Provavelmente alguma coisa muito complicada, né? Aqui pelo que parece é do jogador e aqui é dos NPCs. Provavelmente eu não tenho nenhum, então... É, é isso, né? Aqui seria do jogador, então daria pra mim pegar várias coisas. Tem até uma coisa de antagonista aqui. Cadê o protagonista? Não tem protagonista. Só tem antagonista. Nós não podemos ser protagonistas. É triste, né? Fazer o quê? Tá, tem outro NPC aqui que eu não reconheço quem é. E aqui dá pra pegar armas das coisas. Loja de armas. Eu só posso ter a katana básica, que é o que já me deram no início aqui pelo que parece. Não sei se é isso mesmo, mas eu acho que não, na real. Porque isso aqui daria mais 1.5 de energia. Eu não tô ganhando a quantidade de 1.5 de energia. Eu tô ganhando, tipo, 1.05 porque tem um amigo aqui no jogo. Que eu acho que é assim, bem bolinho, né? Tipo, não necessita apresentações aqui no caso. E, bom, basicamente, pelo que eu entendi, isso aqui é um lobby onde todo mundo nasce. E, tipo, pra você começar o jogo realmente, você tem que vir nesse portal. É, realmente isso mesmo. Tipo, aqui realmente é o spawn onde você tem todas as coisas. Mas aí, pra você poder jogar o jogo realmente, você tem que ir pros outros mapas. Interessante isso aqui, né? Tipo, você não nasce no primeiro mapa. Você nasce já com as coisas tudo disponível pra você ver como funciona. Beleza aqui. Já tem uns NPCs aqui. 1k de vida. Ok, tipo, que bom que eu fiquei olhando lá as coisas, né? Porque senão eu não teria força pra derrotar isso aqui de jeito nenhum. Beleza, ganhei 10 almas de 1k. Será que aqui eu ganhei 100? Realmente aqui eu ganhei 100. Interessante isso aqui. Já bora usar logo de uma vez pra comprar 2, né? Tem piedade mítica aqui. Ó, legal, ganhei um épico logo de primeira. Beleza, beleza. Tô com uma sortezinha até. E é isso, né? Não tem muito segredo realmente. Ok, o épico aqui dá 2x. E o comum dá 0.25. Então isso aqui vai me ajudar a ganhar mais energia. Se eu tivesse aqui antes, eu já estaria com muito mais energia. Curioso, né? Eu demorei demais pra vir aqui. Mas tranquilo, também não ia conseguir derrotar os NPCs tão rápido assim quanto eu derrotei aqui. Beleza. Pra você passar pelas próximas áreas, você tem que completar uma... Cast principal pra liberar as áreas. Isso aqui é curioso, né? Tipo, você tem que literalmente completar casts pra liberar as áreas, no caso. Mas onde fica as casts aqui deste mapa? Porque eu não vi nada falando sobre casts, né? Tipo, não vi em nenhum lugar. Será que é aqui? Missões? Deixa eu ver. Zona amaldiçoada. Moeda aleatória. Não sei. Será que é isso aqui realmente? É, faria sentido, né? Realmente. Missão principal. Derrote 30 tupi na zona amaldiçoada. Eu acho que é isso mesmo. Tipo, missão principal. Você tem que fazer a missão principal pra liberar aquela outra área ali. Interessante, interessante. Com certeza, né? Aqui é o Sukuna. Com 5 milhões de vidas. Provavelmente o boss final, né? Tipo, que tem que derrotar no último coisa da cast. E é isso. Não tem muito mais o que falar sobre isso no caso. Beleza. Então, bora começar aqui. Vai demorar um bom tempo, com certeza. Bom, você já deve imaginar, né? Sempre quando eu vou fazer algum vídeo. Eu demoro muito mais tempo do que o vídeo, realmente. Mas bora lá, então. Bora começar. Vou ter que ficar derrotando tupi aqui sem parar. Pelo que parece. Vou ter que derrotar 30 desses NPCs. Sério isso? É isso mesmo. 30 desses NPCs. Beleza. Então, bora lá. Volto com vocês quando eu tiver derrotado os 30 tupi. Então, só bora. Ok. Bora lá, então. Consegui finalizar aqui todas as missões. Mas, no caso, dessa aqui primeiro, no caso, derrotar os 30 aqui tupi. Então, já bora coletar e vamos ver o que eu ganhei. Beleza. Ganhei um passivo e token. Então, provavelmente, eu tenho que ir lá no mundo inicial. Provavelmente, né? E como faz pra ir pro mundo inicial? Boa pergunta. Ah, tá. É nesse portalzinho aqui. Beleza. Bora lá, então. Vestíbulo. E bora ver aqui como funciona esse coisa. Ué, não era pra ir pra cá, não? Eu achei que era pra cá. Tipo, será que... Nossa, eu buguei totalmente. Beleza. Tá, pelo que parece, é pra ir pra pegar passivas. Eu não tenho passiva nenhuma. Então, qualquer passiva que vim vai ser top demais. Bora aqui dar uma olhada. Passivas. Beleza. Aqui, lugar de passivas. Bora ver que passiva que o Samu vai me dar aqui. Vamos lá, Samu. Dá uma passiva boa. Será que me dá um antagonista aqui de primeira? Shinigami. Mano, isso aqui já foi uma passiva legal. Isso aqui é interessante. Beleza, beleza. Já peguei uma passiva bem top aqui. Com certeza, né? Eu não faço ideia do que a Shinigami faz. Mas falei que eu peguei uma top, né? Tipo, pelo menos é uma épica. Então, tá de boa. Se alguém souber o que a Shinigami faz e quiser falar no vídeo aí embaixo, por favor, aceita de verdade. Porque eu vou continuar com ela até saber o que ela faz. Então, bora lá. Bora voltar lá pro mundo onde eu estava pra ir pra próxima missão, no caso, né? O Jaquiel já completei a primeira. Agora, bora pra segunda. A segunda é derrotar 20 vezes... Não, pera. 25 vezes o Vanami. Vanami é esse aqui, né? Que tem 10k de vida. É esse mesmo. Beleza. Então, eu vou ter que dar, tipo, 4 tapas pra derrotar ele. E uma coisa que eu reparei é que eu vou ganhar muitas souls. Então, tipo, vai ser o farm perfeito aqui, no caso. E é isso. Não tem segredo, realmente. Agora, eu posso até abrir alguns personagens aqui e ver se eu pego algum personagem melhor do que a Maqui. Eu acho que é fácil pegar o todo. Afinal, tipo, eu peguei o todo logo de primeiro aqui. E não deve ser algo tão ruim assim de pegar, né? Afinal, o todo, tipo, foi bem rápido mesmo de pegar. E é 9% de chance. Então, faz sentido ser rápido. Então, vamos lá. Só bora. Ok. Eu já peguei um lendário aqui do nada. Tipo, só veio aqui e simplesmente descobri que depois a raridade lendária tem a raridade mítica aqui. Como vocês podem ver. Tipo, simplesmente, do nada. Um lendário. Ok. Tipo, de graça, assim. Beleza, né? Só bora. Eu acho que eu não equivo nada melhor que isso. Então, tipo, com certeza isso aqui vai ser meu time aqui. Por um bom tempinho aqui, no caso, enquanto eu estiver nessa área. Com certeza tá bem top agora. Só poderia melhorar se eu pegasse outro Hanami ou o Yuta aqui. Mas, é, eu não vou pegar isso aqui tão cedo. Então, bora lá. Bora derrotar agora 25 vezes esse personagem do Vanami aqui. Que eu não reconheço nem um pouco. Tipo, ah tá, é o Hanami. Faz sentido. Hanami, nome, Vanami. Faz sentido agora totalmente. Então, bora lá. Bora derrotar o Vanami 25 vezes. Rapidamente agora. Agora, bem rápido mesmo, como se puder ver, né? Tipo, só três tapinhas. Então, é isso. Só bora. Assim que estiver terminado, eu volto já com vocês. Ok. Bora lá. Consegui finalizar aqui. E agora, a gente se tornou até um pouco mais fácil, né? Como vocês podem ver aqui, simplesmente, eu já dou dois tapinhas e já derroto. E, bom, basicamente, enquanto eu estava aqui no tempo livre, eu descobri o que a Reaper faz. Tipo, eu falei para eu falar ali nos comentários e tudo mais. Mas, de boas, né? Se quiser, explica sobre outros passivos, para quem não sabe as coisas assim, tudo mais. Mas, a Reaper aqui, no caso, que eu peguei, ela aumenta em 50% o meu ganho de Souls. Então, tipo, ok. A Reaper é, com certeza, uma coisa boa, assim, para você usar, assim, no início, né? Afinal, aqui, o que eu mais estava precisando, no caso, era de Souls realmente. Então, isso aqui vai me ajudar, com certeza. E agora, eu ganhei aqueles coisas de Avatar que eu estava querendo no início aqui do vídeo. Então, bora ver o que eu consigo pegar aqui, no caso. Eu estou com uma sorte, sim, até que legal. Já consegui, tipo, coisa épica, lendária. Então, será que eu vou pegar um Avatar aqui bom também? Bora ver, né? Bora ver aqui. Então, vou girar aqui uma vez. Bora ver o que vai vir aqui de primeira. De primeirazinha, um Luffy. Ok. É, não tem como se desejar tanto assim, né? No caso. Beleza. Tá, eu vou guardar o Luffy no cofre. É, ele dá 1.1 de energia e dá 10% de damage. Legal. Interessante. Nada demais. Mas, sim, é isso, né? Tipo, será que se eu girar aqui... Ah, eu vou perder. Se eu perder também, tanto faz, né? De verdade mesmo. Afinal, é o Luffy e... É, eu peguei outro Luffy. Minha sorte, sim, já acabou. Eu acho que gastei toda a sorte no personagem lá que eu comprei. Mas tá tranquilo também, né? Tipo, não vamos reclamar aqui. Luffy é Luffy, então é isso, né? Beleza. Bora lá, então. Bora comprar agora a arma. Porque, bom, basicamente eu vi que eu tenho já a quantidade de souls necessária pra comprar a arma aqui. Como vocês podem ver aqui, katana básica. Mais 1.5 de energia aqui custa 5 mil. Então, bora comprar, né? Tipo, por que não comprar uma espadinha aqui de 1.5 mil. Agora eu ganho simplesmente 12 de energia. Isso aqui não é tanta coisa assim, de verdade. Mas, ainda assim, vai me ajudar um pouquinho, né? Então, tipo, qualquer coisinha que me ajudar vai ser muito bom, com certeza. Beleza, beleza. Tá, bora voltar lá, então. Bora ver qual vai ser minha próxima missão aqui nessa zona maldiçoada. É um nome meio estranho, de verdade. Mas só bora lá, então. Ok, próxima missão aqui. Agora sim é derrotar 20 vezes o Mahito. Mahito, Mahito, Mahito. É, isso aqui vai ser complicado, né? O Mahito tem aqui 50 mil de vida só. Ah, pouca coisa, pô. Daqui a pouco eu já vou derrotar ele em 3, tá? Confia, confia. Mas é isso, né? Eu preciso derrotar ele 20 vezes aqui. Então, sem segredo, volta aqui assim que tiver derrotado todas as 20 vezes. Mas, sinceramente, os personagens aqui nesse jogo, eles spawnam muito rápido. Então, tipo, eu posso ficar parado e farma automático. É melhor do que ficar andando. Porque, tipo, o tempo dele spawnar aqui é o tempo de eu chegar no outro NPC, basicamente, quase. É, nem tanto, né? Tipo, eles ficam bem perto um do outro. Então, ainda assim, dá pra chegar, no caso, se tiver com o dash aqui. Mas, como vocês podem ver aqui, é quase o tempo de spawnar o outro quando eu derroto. Eu poderia ficar rindo assim tudo mais, mas, tipo, tudo faz. Dá pra ficar aqui paradinho. Então, é isso. Volta aqui assim que tiver terminado isso aqui. E, pelo que parece, o avatar do Luffy tem uma skill. Então, tipo, depois eu posso mostrar essa skillzinha aqui pra vocês quando ela estiver preparada. Então, só bora. Bom, aproveitando aqui que tá faltando um pouco pra derrotar o Mahito. E eu já tô quase usando aqui a ult. Então, já deixa eu mostrar aqui pra vocês. É, eu queria mostrar aqui pra vocês como funcionava essa ult. Mas, meu personagem só ficou parado, eu acho, né? Tipo, não teve coisa nenhuma, realmente. É um pouco triste, mas fazer o quê, né? E aí, passivo e toque aqui, não vou usar por enquanto. Afinal, eu disse que ia continuar com essa passiva aqui, no caso. Então, depois me digam se vale a pena eu trocar minha passiva atual. Eu tô gostando dela. Afinal, tipo, é uma passiva bem top, com certeza. Mas, é isso. Bora lá, então. Próxima missão aqui, derrotar 20 vezes o Togo. Togo é esse aqui, beleza. Togo aqui, com 250k de vida. É uma vida considerável, com certeza. Mas, eu consigo derrotar, né? Como vocês podem ver também, eu upei de nível por algum motivo. Tipo, enquanto eu tava derrotando lá os personagens, eu simplesmente upei o nível do personagem. E, pelo que parece, pra upar de nível, é só derrotar o personagem. Então, tipo, eu tô aqui com 11 barra 20 de XP, como vocês podem ver. E o XP, basicamente, é tipo, quantos personagens você derrotou. Então, eu acho, eu não tenho certeza. É aqui, ó. 12 barra 20, como vocês podem ver. Agora sim, aumentou depois de um tempinho. Então, realmente, é isso, né? Tipo, depois de um tempinho, ele vai aumentando aqui seu XP quando você derrota os personagens. É isso, né? Basicamente, eu não sei o que vai aumentar exatamente. Mas, sei que aumenta. Então, é isso. Bora lá, então. Bora derrotar os 15 Togo aqui que faltam. No caso, falta 12. E, quando eu estiver terminando aqui, eu volto com vocês pra mostrar aqui, no caso. Então, só bora. Agora sim, eu vou poder mostrar a skill do Luffy, eu creio, né? Aqui, ok. Agora sim, eu consegui mostrar, finalmente, né? Literalmente, um pisão, como vocês puderam ver. E, realmente, a skill do Luffy é bem forte, né? Meu dano padrão é 17. E ele simplesmente deu 10x o dano do meu padrão. Então, com certeza, é muito OP mesmo essa skill aqui do Luffy. Mesmo sendo um personagem comum, né? Então, com certeza, vale bastante a pena você ter os coisas dos avatares. E, provavelmente, quanto mais forte a skin, mais forte vai ser a ult, no caso. Bora lá, então. Skin aleatório, passivo e token de novo. Eu queria avatar token, de verdade. Não vou negar aqui. Quero mudar o Luffy, mesmo ele sendo legalzinho e tudo mais. Eu prefiro mudar ele, no caso. Beleza. Próximo aqui. Tem que derrotar 10x o Guguru. Guguru é o Suguru, né? Suguru Geto. Eu acho que é isso mesmo. E ele tem aqui simplesmente uma vida gigantesca de 1 milhão de vida. Mano, tá aumentando muito rápido aqui a vida. Mas, é isso, né? Tipo, só bora, então. Bora derrotar o Suguru Geto aqui. Literalmente 10x. E, depois, provavelmente, ele vai me pedir derrotar o Sukuna 5x, né? É, realmente. Ele vai pedir pra eu derrotar o Rei das Maldições 5x. Eu vou ter que derrotar 25 milhões de vida. Ok. Bora lá, então. Vamos lá. Bora derrotar isso aqui logo de uma vez. Tipo, eu vou ter que comprar a nova espada. Eu acho que eu vou comprar a nova espada antes de derrotar esse Suguru Geto. Porque a nova espada vai aumentar a minha energia que eu vou estar ganhando. Então, tipo, quanto mais energia, melhor aqui pra mim, no caso. Então, bora já logo de uma vez. Pra poder melhorar essa energia ganha aqui, no caso. Beleza? As espadas, se eu não me engano, ficam nessa direção aqui. Armas, isso mesmo. Então, só bora aqui. Armazinha. Ok, tranquilo. Bora aqui ver. Quanto custa será a espada? Eu sei que a espada aqui de Rubi eu posso comprar. Mas eu não faço ideia quanto que é a próxima. Se for 50k, essa aqui, 125. Ok, 125 já é um pouco caro pra mim aqui. Então, sem chance. Agora eu ganho 20 de energia, como vocês podem ver. Então, vai facilitar com certeza pra poder upar aqui, no caso. Afinal, ganhando 20 de energia, tipo, eu vou ficar muito mais forte do que eu tô atualmente. Então, só bora lá. Vamos derrotar esse Suguru Geto aqui logo 10 vezes. E eu volto já com vocês assim que tiver finalizado aqui, no caso. Tipo, quando tiver finalizado aqui de derrotar o Suguru Geto aqui, que eu volto pra mostrar derrotando o Sukuna. Porque, bom, basicamente o Sukuna é o último NPC. Então, depois disso, eu vou ter liberado essa próxima área. Eu quero mostrar aqui como que é a nova área também, né? Se é alguma coisa diferente ou se não é nada diferente. E é isso mesmo. Então, só bora aqui. Volto aqui com vocês assim que tiver derrotado os 10. Ok, bora lá então. Completada aqui a cast novamente. Então, já bora ver o que eu vou ganhar aqui. Avatar Spin, beleza. Já vou aproveitar logo pra trocar esse Luffy. Porque, tipo, se eu conseguisse pegar uma skin mais forte do que o Luffy aqui, já valeria bastante a pena no caso, né? Se eu conhecesse qualquer coisinha, eu acho, tipo, um épico assim e tudo mais, já valeria mais. Qualquer coisa real, mesmo um raro, já valeria mais do que o Luffy. Mas é isso, né? Bora lá então. Bora ver o que eu vou pegar aqui. Seria legal pegar uma Emilia ou um Zoro. O Goku nem vou pensar nisso, né? Tipo, muito longe de pegar um desses. Mas é isso. Só bora então. Bora ver o que eu vou ganhar aqui. E é isso. Boa sorte pra mim. Vamos ver. Luffy de novo. É, tá com azar, tá com azar, tá com azar. Realmente, Luffy aqui não quer sair de mim, né? Tipo, Luffy aqui não desgruda de mim. É triste, mas fazer o que, né? Acontece. Bora lá então. Bora logo de uma vez aqui. Comprar a nova espada aqui também, né? Tipo, que eu falei que eu poderia comprar com uma quantidade maior. E agora eu já juntei depois de derrotar 10 vezes o personagem do Suguru Geto. Que é a espada de esmeralda. Vai aumentar pra 3.3 de energia. E a próxima seria 600k. 600k já é um pouco mais. Então, tipo, sem chance de comprar ela por enquanto. Beleza. Só com isso aqui eu já vou estar ganhando 29 de energia. Vai ajudar com certeza bastante, né? Como vocês podem ver aqui, eu já tô com 33k de energia. Então, tipo, só com isso aqui já deve dar pra derrotar o Sukuna. Talvez. Não tenho certeza absoluta. Então, tipo, eu tô esperando que sim. Então, boa sorte pra mim. Vamos ver se vai dar pra derrotar o Sukuna com essa quantidade de força. Tipo, provavelmente é muito pouco pra derrotar o Sukuna. Mas, é isso. Vamos lá. Bora ver se eu tenho sorte aqui de derrotar este rei das maldições. O poderoso Sukuna. Então, né? Só bora. Aqui tem que derrotar ele 5 vezes pra liberar a zona amaldiçoada. E provavelmente é aquela área ali na frente. Bom, uma coisa que é certa é que o dano aqui da skill dá bastante dano. Então, tipo... É. Talvez não demore tanto assim quanto eu imaginava. Afinal, cada vez que tá aumentando bastante minha força aqui, como vocês podem ver, né? Eu tô ganhando já muita força mesmo por clique. Então, com certeza, vai ficar mais fácil. Olha isso. Já tá na metade da vida. Então, só bora. Bora derrotar todos aqui. E volto aqui assim que tiver finalizado o último Sukuna. Ou quando tiver finalizado ele também pode ser os dois. Ok. Bora lá então. Bora finalizar aqui o último boss. Finalmente ainda com estilo, né? Completando aqui com um pisão do Luffy. E é isso. Conseguir aqui liberar a zona amaldiçoada, como vocês podem ver, né? Tipo, simplesmente liberou essa área aqui. E bora ver o que que é essa área. Ah, ok. É a segunda área do jogo. Ah, faz sentido. Tipo, você completa todas as missões principais do jogo. Pra você poder liberar as missões principais do segundo mapa. Faz total sentido agora, né? Tipo, eu não tinha entendido o motivo de eu ter que completar todas as missões pra passar pra segunda área. Mas agora fez sentido. Tipo, eu não preciso comprar então elas. Elas ficam tudo em sequência. Além disso, eu vou ter que ir liberando assim com as missões. É bem melhor, né? No caso, né? Não depende totalmente do seu money assim no caso, né? Então você tem que derrotar realmente muitos NPCs. Derrotar todos os NPCs do mapa pra você passar este mapa no caso. Então não tem como fazer speedrun dele, né? Se parar pra pensar assim, né? Tipo, ok. Tem que fazer sim. Só ter sorte, sim, no caso. Porque basicamente seria isso. Mas basicamente, resumindo, não teria muito o que fazer. E como vocês podem ver aqui, a sorte não é tão grande, né? Tipo, um personagem comum aqui vale de nada, basicamente. Eu acho que provavelmente, pra valer alguma coisa do meu time, provavelmente teria que ser o Polar F aqui no caso. Ok. Bom, é basicamente isso, então, né? Não tem muito o que falar realmente. Bem interessante que o jogo, com certeza, vale bastante a pena aqui no caso. E é isso. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo aqui, chegando até o final do mapa, tudo mais. Descobrindo tudo do jogo aqui. Porque, afinal, tá o jogo no início. Então, tipo, vai ter muitas coisas mesmo. Já tá programado o update que vai ter já de novo. Tipo, acabou de lançar o jogo, já vai ter o update. Então, é basicamente isso. Espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí. Descobrindo o vídeo. Se inscreve amanhã no próximo vídeo. Clica no canal e se falou. E fui demais, salve. Até amanhã.